Música Só para fazer uma pose, um objeto dos vários que eu criei, que estão inclusos nessa palestra. O principal objetivo com ela é inspirar e fazer as pessoas acreditarem que elas podem construir coisas, fazer coisas. E elas não precisam necessariamente comprar, elas podem reaproveitar, reciclar, reutilizar. Enfim, é justamente sobre essa nova revolução industrial, que é a de faça você mesmo. Então, está tocando o celular aqui. Meu nome é Daniel, mais conhecido como TITS, de pai arquiteto e mãe jornalista. E, bom, com a avó Safos também, minha infância na fazenda, vendo meu avô criando coisa, montando Lego, brincando com meus irmãos. Foi onde eu comecei, onde eu comecei a me inspirar, a ver que não era tão difícil. Na verdade, foi quase natural para mim. Enfim, para chegar em tudo isso, eu vou falar um pouco de algumas coisas bem rapidamente. Primeiro, design, sou formado em desenho industrial, o que me deu mais base ainda, além dessa minha infância movimentada já. E, bom, como o Rafael já falou e o Sawyer também, design nada mais é do que concretizar uma ideia. Você botar alguma coisa que era uma ideia no papel, no computador, na tela, ou transformar em um objeto. E o que tem a ver o designer com essa nova revolução industrial? Tem a ver porque, baseada nas antigas, digamos, o designer começou um pouco antes da revolução industrial, principalmente com arts and crafts, onde eram artesãos e pessoas que botavam a mão na massa, basicamente. Depois, com o processo industrial, o designer ficou um pouco relegado, digamos. Ele passou a ser, ele tinha ideia, mas quem concretizava a ideia era a indústria. E essa possível nova revolução industrial é o designer voltando a botar a mão na massa. Por que e como isso? Então, lá fora é conhecido como o movimento, digamos, Do It Yourself. Aqui, faça você mesmo, ou com qualquer outro nome. E vai contra um pouco o consumismo exagerado. Aqui é meio iônico. E eu tive a ideia de fazer essa palestra quando o meu tio me enviou esse artigo, desse jornal, que ele fala, traduzindo rapidamente o chamado do artigo, o movimento fazedor, pode ser esse o nome também, pode mudar como a ciência é ensinada e acelerar a inovação. Pode até mesmo anunciar uma nova revolução industrial. E foi aí que eu me inspirei. Porque, pensando em conceitos de sustentabilidade e de, enfim, de reuso, reciclagem e tudo mais, e principalmente de comunidade e colaboração. Eu vou chegar lá. Dando alguns exemplos, assim, bem rapidamente, de coisas que já estão sendo feitas nesse, digamos, movimento fazedor. Uma ferramenta que é muito utilizada é o Arduino. O Tiago aqui sabe e várias outras pessoas. Que é um hardware livre, no caso, que ele ajuda você a automatizar, por exemplo, projetos eletrônicos, a fazer uma construção sua, por exemplo, conversar com o computador. Enfim, para automatização de residências, várias outras coisas. Hacker Space, que são coisas extremamente interessantes, que são espaços, são laboratórios, oficinas, onde as pessoas se juntam, não têm um fim lucrativo, elas têm um fim colaborativo e, enfim, o interessante para eles é que aconteça. Pegar várias pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de ter uma oficina, de ter ferramenta e tudo mais. No Hacker Space, você se junta com pessoas, você aprende, ensina, constrói, faz workshops, dá aulas e tudo mais. Aqui eu mostrando um do Rio, que é o Garoa, que é... Desculpa, é de São Paulo. E tem um pessoal aqui em Brasília que está montando um também. Espero que vê-lo em breve. Tenho interesse também. Bom, o Software Livres também, que são quando as pessoas... Como se diz o... Essa nova revolução não necessariamente envolve você ir lá e realmente sujar a mão e fazer alguma coisa de fato que existe fisicamente. Pode ser, por exemplo, digital também. No caso do Software Livres, das mídias alternativas, de bandas que... Basicamente, essa nova revolução é você sair da grade, você conseguir sair do sistema e, mesmo assim, participar dele. Independentemente. Outra ferramenta interessantíssima atualmente são as impressoras 3D. No caso, aí, duas. Uma gringa, que é famosa, que é essa MakerBot, e esse projeto brasileiro novo, que é bem interessante. E elas... Você tem um projeto 3D, elas vão depositando plástico lentamente e transformam no objeto que você quiser. Outra ferramenta interessante é o crowdfunding. Aqui nos exemplos, o Kickstarter, que é o mais famoso, talvez, lá de fora. O Moveri, que é o que o Vitor está. O Catarse e o Solucionais com Projetos, que é um projeto novo do Bruno. Em breve estará aí. E por que fazer? Como eu digo aqui, por satisfação, urgência, valorização comunitária, sustentabilidade. Muitas vezes só por hobby também. Ajuda no orçamento. Ou até mesmo como principal ganha-pão. Pode ser, inclusive, trabalhar como inclusão social, como... Enfim, até psicologicamente falando. É uma grande terapia para mim fazer tudo o que eu faço. Não precisa ser só pintar caixinha de MDF. Dá para fazer coisas muito além do artesanato padrão que a gente está acostumado. Bom, agora eu vou chegar na parte, mostrar um pouco do meu trabalho, para tentar inspirar vocês a acreditarem que dá para fazer, que não é tão difícil. O principal é, tenho uma ideia... Desculpa. Tenho uma ideia... O meu processo é mais ou menos esse. Eu tenho uma ideia, eu tento visualizar ela na cabeça, de acordo com cada problema. Eu faço um esboço, às vezes um esboço só mental mesmo, visualizando. E depois eu vou atrás dos materiais, tento utilizar o máximo de materiais conscientes, digamos, possíveis. E mando brasa. Bom, essa foto aqui é mostrando um lugar que me inspirou a começar a construir coisas. Porque é uma feira em Curitiba muito legal, do Lago da Ordem. Lá eu comprei meu primeiro bumerangue. E eu voltei dessa viagem com uns 15 na mala e com pouco dinheiro. E eu resolvi, quando eu cheguei aqui, que eu ia aprender a construir os meus. Um pouco das fotos de eu fazendo bagunça em casa, para a tristeza do meu pai. E aqui a minha marca de bumerangues, está prestes a ser lançada, aproveitando o gancho. Aqui um bumerangue que eu fiz de alumínio, forjado. Eu fiz um curso de forja, de cutelaria. E resolvi enveredar para o bumerangue. Ele pronto. Tem ele aqui também, depois eu mostro. No aniversário da minha irmã, a gente queria fazer uns banquinhos, o povo não tem que sentar na grama. A gente foi no mercado, achou bacia e balde. Brudou um no outro, pronto. Pintou. Aqui é onde eu exponho a maioria dos meus trabalhos, que é o blog do inventeiro. É onde eu, me considerando inventeiro, eu exponho as pessoas também para tentar inspirar. Desde projetos simples, como por exemplo, eu queria fazer uma base para lixas de papel. Eu juntei um pedaço de lata de panetone, dois pedacinhos de madeira que estavam largados, e dois clips, e dois parafusos, e pronto. Basta trocar a tira de lixo toda vez que ela te agasta. E outras coisas, por exemplo, lá em casa tem trocentes cabides desses de lavanderia, que estão sobrando. Aí eu pensei, pô, dá para fazer muita coisa com isso, uma arame dura, cabide. Aqui, deve estar meio pequeno, mas é um suporte que eu fiz para a bolsa da minha câmera e para o celular. Aqui, em aplicação, só com alicate. Aqui para o carro, prendendo na ventilação. Aqui para eu guardar meus quadros do lado da mesa, sem eles caírem. Um cabide também, só dobrado. Outro exemplo, meu pai comprou uma, esqueci o nome disso, um móvel grande, veio numa caixa imensa, e a caixa era de madeira, um móvel de madeira, meio engraçado até. Eu pensei, não vou jogar essa madeira toda fora. Desmontei, peguei uma mesa de luz que eu já tinha feito, e pensei, vou fazer um suporte para ela. Monta aqui, monta ali, lixa, mesa de luz. E isso usando tinta à base de água, sempre tentando ser o mais consciente, digamos, possível. Aqui, juntei pedaço de madeira, travesseiro velho, rodinha de Lego e um apoio para o pé. Aqui, esse aqui já foi mais, não é tão sustentável, digamos. Eu comprei a maioria dos materiais, mas eu reaproveitei um trilho de gaveta e outras coisas para fazer uma gaveta de teclado para a minha mesa. Aqui, fui encadernar o livro do meu pai, estava muito caro o orçamento, falei, não, vou fazer isso. Fiquei um dia sem dormir, e fiz. Bom, a lâmpada do meu quarto ficava me ofuscando. Baralho velho com carta faltando, luminária. Aqui, estava aprendendo a tocar violão, ainda mal. Queria fazer uma pestana daquelas, para segurar as cordas. Uma barra de alumínio, uma borracha caseira de silicone, um pedaço de feltro, duas liguinhas e voilá. A mesma borracha, eu usei para fazer uns extensores do botão do controle de videogame, que doía meu dedo. Esses foram só alguns exemplos. Aqui eu estou, agora, meu novo empreendimento, digamos, junto com o meu colega Dereck, que chama o Craft, que a ideia é a gente transformar isso num negócio próprio, no nosso ganha-pão, que é juntar arte e design. A gente, por enquanto, só tem dois projetos, que foram mais voltados para a parte de design gráfico, mostrar rapidamente, que foi um cartaz para uma peça de teatro. A gente fez ele praticamente toda a mão. Então, ele desenhou essa imagem, que ia no cartaz, no caso, o dente, direto numa folha de papel vegetal. Eu fiz o lettering primeiro no computador, imprimi, e depois também a gente desenhou no papel vegetal. Aqui a gente virou no noite, enlouquecendo. Imprimindo. A gente imprimiu 320 cartazes em serigrafia. Um a um, duas cores. Aqui o resultado final. E, é, detalhes. Um outro flyer que a gente fez um cartaz, da M1 House Zumbi, desenhou também tudo à mão, não tinha. Fez o lettering à mão também. Depois juntou tudo. Nesse caso, a gente usou mais o digital também, porque não tinha tempo para imprimir tudo, infelizmente. Bom, basicamente. A ideia é que vocês também tentem. Tem um monte de coisa em casa que você vai jogar fora, às vezes não precisa. Também não precisa ficar entulhando tudo. Mas você pode entregar para alguém que queira, alguma coisa. E a internet é uma escola. Várias das coisas que eu não sei, eu simplesmente procuro lá. E eu acho. Eu aprendo a fazer, vejo um vídeo, vou atrás e saio fazendo. Aqui uns exemplos de sites muito bons, instructables, que eram revistas antigamente, hoje em dia viraram sites de fazedores. Os Estados Unidos é muito forte. E, bom, meu tempo acabou. Então, finalizando rapidamente. Não acho que vocês tenham limitações demais para fazer. Não é tão difícil assim. Isso que eu falei da visualização é importante. Vê o que você tem à sua mão. Tente imaginar o máximo possível dele pronto na sua cabeça. E você vai conseguir ir desenvolver no meio. Você usa internet, livros, pergunta. Vai atrás. Que maior hora você consegue. E é, acho que é isso. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. Vamos todos fazer, colaborar e aproveitar o que tem na comunidade, o que já tem na sua casa. Que pode melhorar. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa. A nova revolução industrial, espero que esteja em vias de acontecer a essa.